Reavivados por sua palavra. O comentário que oferece a você uma síntese do capítulo de leitura da Bíblia para este dia. Apresentação, Pastor Valdeci Júnior. Olá, meu querido amigo ouvinte, tudo bem com você? Você já leu a sua Bíblia hoje? É? Então você já leu Josué 7 pelo projeto Reavivados por sua palavra? Agora, Josué 7 resume-se no seguinte, o povo de Israel havia feito a sua maior conquista histórica depois de sua libertação do Egito. Eles haviam conquistado a cidade de Jericó. E agora, aqui no capítulo 7, eles vão para conquistar uma pequenina cidade chamada Ai. Era uma cidade insignificante, que ficava em cima de um monte, muito fácil de ser conquistada. Mas aí eles sofrem uma grande derrota. E para saber por que haviam sido derrotados, Josué entra em uma profunda comunhão, consulta a Deus e descobre que era um problema de pecado oculto. E então ele começa a abordar o clã, a grande família, a família menor, a pequena família, até chegar na pessoa que era responsável pelo pecado, que estava bloqueando aquele povo de receber a bênção. E então aquela pessoa é descoberta e recebe a sua disciplina, que no caso, na época, aquela pessoa foi executada. Às vezes nos parecem duras essas atitudes, essas permissões de Deus para com aquele povo nesses acontecimentos. Mas as lições que nós tiramos são as seguintes, meu querido amigo. Primeiro, Acã estava avisado. Às vezes as pessoas pensam que Deus era muito duro na época do Antigo Testamento, mas a Bíblia fala que Deus não fazia nenhuma coisa aos seus servos sem antes avisar-lhes do que ocorreria. Acã estava avisado. Daí você pode falar assim, ah, mas Acã foi fraco, caiu na tentação. Segundo ponto, Acã teve tempo para se arrepender. Veja que aqui foi lançada a sorte para a tribo, foi lançada a sorte para o grande clã, foi lançada... Por que que em algum momento desses, Acã, vendo o que estava acontecendo, não se atravessou, confessou o seu pecado e pediu misericórdia? Mas não, ele permitiu, ele só se entregou na realidade quando não tinha mais jeito. Ele nem se entregou, ele foi descoberto. Preste atenção, por mais que no Antigo Testamento hajam severas advertências, Você não encontra um caso no Antigo Testamento em que a pessoa clamou por misericórdia e não foi perdoada. Você não encontra um caso no Antigo Testamento em que a pessoa clamou por misericórdia e mesmo assim foi executada. Acã aqui vai até o fim com seu coração duro, obstinado, sem confessar seu pecado e sem pedir perdão. Meu querido, Deus sempre foi o mesmo no Antigo e no Novo Testamento. No passado, no futuro, no presente, Deus sempre foi um Deus de justiça e um Deus de misericórdia. Um Deus correto, um Deus de amor. Apegue-se a esse Deus, leia hoje Josué capítulo 7 e amanhã a gente se fala novamente. Um abraço! Você ouviu, reavivados por sua palavra, com o pastor Valdeci Júnior.